E hoje eu tô aqui com a Carmen no supermercado Alvorada. São dois supermercados Alvorada, hein? No Alvorada e aqui no centro, que é onde a gente tá agora. Lembrando que aqui tem o cartão Alvorada. Você já fez o seu? Super fácil, RG, CPF, paga daí 40 dias. Não esqueça de fazer seu cartão Alvorada, porque sempre também recebe promoções, tem sorteios, tem muitas vantagens, né Carmen? Tem, tem muita vantagem, Cida. Muitos sorteios a Omni tá fazendo pra vocês. Muito bem. Bom, o carnaval não vai rolar, mas a gente pode tomar uma cervejinha em casa, né? Eu tô vendo que tem bastante promoção de bebida. Isso mesmo, com certeza. Cerveja e carne não falta aqui, né? Nós temos muitas ofertas imperdíveis esperando por vocês aqui. Qual que você vai falar primeiro? Vamos começar com as bebidas, né Cida? Então vamos lá. Cerveja Kaiser de 473 ml, o latão a 2,98. Cerveja Moema de 350 ml, a 1,59. Refrigerante Skin e tubaína original de 2 litros, a 3,99. Vinho Farone Lopes de 750 ml, exceto o Bordeaux, a 12,98. Cerveja Brama Skol ou Antártica de 300 ml, retornável a 1,89. Gente, que preço bom, presta atenção, hein? É, tá cheio de coisas baratas aqui, Cida. Refrigerante Pepsi de 2 litros, a 4,99. Refrigerante Suquita de 2 litros, a 3,89. Cerveja Skol de 550 ml, a 3,49. E cerveja Brama Duplo Malte de 350 ml, a 2,99. E olha que eu tô vendo que é um jornal repleto de promoções, eu tô vendo que tem muita carne, tem linguiça. Nossa, tem carne pra fazer, carne de panela, churrasco. Tem, tem sim, tudo isso pra aproveitar, né? O carnaval, né Cida, de certa forma, né? Não vai ter na rua, mas comemora em casa, né? Aqui vai abrir no carnaval, vai abrir normal, né? Normal, vamos abrir, vamos trabalhar normalmente. E vamos passar pro nosso açougue agora, Cida. Pernil dianteiro com pele e osso, a 12,95 kg. Lombo de porco, a 18,98 kg. Lagerto de boi, a 29,69 kg. Coxa e sobrecoxa de frango, a 6,98 kg. E fraldinha de boi, a 29,90. Tudo isso e muito mais esperando vocês aqui no supermercado Alvorada. E lembrando que nosso açougue, toda segunda-feira tem uma oferta especial em carne de segunda. Toda quinta, carne de primeira. E todo sábado, uma outra oferta especial esperando por vocês. É, o certo é pegar o jornalzinho e ficar com ele debaixo do braço. É isso mesmo, não vai se arrepender. E vamos pra mercearia. Estrato de tomate elefante, 340 gramas, o pote, a 3,95 kg. Sal rosa do Himalaia, nuts de 1 kg moído, a 9,98 kg. Café caboclo de 500 gramas, a 6,98 kg. Biscoito Mabel de 500 gramas, rosca de coco, a 3,39 kg. Mocoquinha de 200 ml, a 0,89 centavos. Frios e geladeira. Linguiça calabresa estrela, a 16,98 kg. Mortadela marba tradicional, a 13,79 kg. Bacon manta sadia, 28,98 kg. Suco natural uã de laranja, 1,5 litro a 9,99 kg. E margarina doriana de 500 gramas com sal, a 4,39 kg. Higiene e limpeza. Detergente limpol de 500 ml, a 1,48 kg. Lã de aço assolã, 60 gramas, 99 centavos. Sabão em pó, ares de 1 kg, o sachê, a 3,49 kg. E agora que a gente está aqui perto do hortifruti, que tem bastante preço bom também? Tem, toda quinta-feira e toda sexta temos uma oferta especial. Mas todos os dias temos frutas, verduras e legumes fresquinhos aqui, Cida. Lembrando que essas ofertas são válidas do dia 11. do 2 até o dia 17 do 2, tanto para a loja aqui do centro, quanto lá do Jardim Alvorada. E quem quiser receber as compras na comodidade da sua casa, é só entrar no nosso site, www.alvoradasupermercados.com.br e fazer a sua compra e nós levamos até você. E também para receber as ofertas diárias, é só entrar no nosso WhatsApp, 19-994-62-3783. Vocês receberão as ofertas aí, na palma da sua mão. Vem você também para o gigante dos preços baixos, que é Supermercado Alvorada. E aí E aí